Olá menininha, com uma pitada de amor e a cara da riqueza, é a unção do Senhor. Esse não é janta, não é mais almoço não, já é janta. Então aqui ó, como é que ficou o nhoque, o franguinho assado, ó, o nhoque, o franguinho assado, com uma pitada de amor e a cara da riqueza, que é a unção do Senhor. É, são feliz de jantar, mas bom. Boa noite. Boa noite, é noite mesmo, né? Você veio jantar? Eu vou jantar agora. São jantar e vim jantar com a gente? Não é almoço, não é janta não, gente. Almoço não, é janta. Atrasou um pouco, mas... Um friozinho aqui do lado, né? Ainda com a janela. Isso aqui tá mais almoço. O vim assadinho, ó. Meu Deus, que eu gostei desse aqui. Esse aqui tá feio. Olha o meu pratinho. Com uma pitadinha de amor, que era da riqueza, só assim, ó. Hum. Hum. Uma delícia. E chegar você vai pra trás um pouquinho. Dá esse banco, dá esse banco. Dá pra me aparecer um pouquinho também, né? Me gostando aqui, ó. Sabe por que nós estamos jantando? Porque o primeiro foi um pouquinho de santa ceia. Saindo de lá já era meio dia. Aí passamos no mercado. Chegamos em casa, tomamos banho, trocamos de roupa. Tomamos um cafezinho simples e fomos a banha-pinta. Esquentava a banha-pinta, porque ela tava daquele jeito, né? Tem que fazer o arroz, fazer o nhoque. Demora, né? Pra ficar uma coisa bem feita e gostosa, demora um pouco. E aí valeu a pena. Vai se você fizer um pouquinho de sal no molho. Não peça o meu melhor que eu bote pra você. Quer? Hum. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? A bagunça que tá aí agora, nós estamos arrumando as coisas. Pode ligar a geladeira, ó. Pra poder a gente ir pro rio e deixar tudo já. Vamos amanhã de manhã, então, arrumando as coisas. Agora eu vou arrumar a cozinha. Quem vai desligar a geladeira agora, pode ligar, pai. Pode ligar. Pode desarrumar as coisas pra deixar, porque a geladeira tá com muito gelo. Quando a gente voltar, a gente vai encontrar as coisas tudo estragadas, né? E eu vou agora aqui, ó. Arrumar a cozinha, ó. Olha como é que tá isso aí de rioça pra lavar. Tá? Vou lavar a rioça agora. Agora eu vou lavar a pia pra não fazer muita alamaceira. E vou lavar a louça com vocês, né? Conversando um pouquinho com vocês. Primeiro eu vou lavar os pratos, pra depois lavar as panelas. Tá cheio de... Eu botei as coisas ali, ó. É... O ninhoque eu vou levar. O arroz... Não sei se vai dar pra me levar o arroz, porque amanhã... Quando eu chegar lá, já levo o almoço pra gente almoçar lá amanhã. Entendeu? Já levo o franguinho assado. Já levo o arroz. E já tô... Um pouco de arroz e um pouco de enol. Porque a gente chegar lá, já chegar lá umas e meia. Aí eu tomar banho, tomar café. Aí eu vou... Ajeitando as coisas. Né? Ajeitando as coisas. E na terça-feira eu tenho outro listo. Então, o médico de listo. Entendeu? Marquei, graças a Deus. Consegui marcar. Atei essa cena. E fazer ele mais de bicho. Bicho de bicho. Aí, ó. Depois eu resolvi o arroz de bicho, porque... Não, não é o precário pra caramba, né? E eu vou ver. Eu vou fazer ele agora. Eu vou fazer... Depois. Não sei como é que fica, né? Aí eu tô lavando a louça, porque eu quero... Eu quero me deitar mais ou menos há dez horas. Aí os vídeos de hoje... Eu queria mandar pra vocês ainda hoje, aos dias das minhas. Mas, acabei de fazer a... A janta era às sete horas. Vou ver se dá pra mandar pra vocês. Assim que eu acabar de lavar a louça aqui, Vou ir ver se dá pra mandar pra vocês. Vou ver se dá pra mandar pra vocês. Tô atrasada, né? Tô atrasada, né? Tô atrasada, né? Eu nunca paguei atrasada. Não sei porque esses dois meses agora eu tô pagando atrasada. Vou pagar do mês passado, dia 20, vence a outra. Tá? Tá vendo? E a gente não paguei atrasada. Tá vendo? Tô atrasada, né? Tô presoando controle de tudo, né? Agora eu vou dar um tempinho aqui. Depois eu volto falar com vocês. Tá vendo? Minhas 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 agora. Já limpejou o fogão já. Já limpei a panela já. Eu saio, quando eu vou para o rio, eu deixo tudo limpinho, aí daqui a pouco o meu garoto foi lá levar a pinta para fazer necessidade. Fica de olho, quando ela começa a rodar dentro de casa, a gente já tem que estar já preparada para levar ela, porque senão, hoje nós vamos para a igreja, quando nós voltamos, ela estava feito cocô, xixi, feito cocô, xixi, tudo na roupa, tudo no pelo. Olha, estava uma tristeza, aí eu falei para o meu garoto, olha, não vou nem tomar café, se eu tomar só um golinho de café aí, eu vou, deixo para lá, vamos embora logo da banheira, porque estava demais, 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 entendeu? E fica dentro de casa, se você deixar, fica fedendo, ninguém vai aguentar, né? Aí, para limpar aquilo tudo, tirar aquele cheiro dela, levaria mais de quase uma hora. Aí, o último meu almoço, o meu almoço foi minha janta, daqui a pouco eu volto falar com vocês. Minhão, cozinhei ele, agora eu vou colocar no saquinho e vou pôr na geladeira, amanhã eu mostro para vocês como é que eu faço com o arroz. Tá bom? Boa mesmo, eu já arrumei a cozinha, já arrumei tudo, para que amanhã eu deixe tudo arrumadinho para mim e para o rio. E agradecimento, pelo dia das mães, eu vou dar uma palavrinha para vocês. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de acordar mais um dia para viver um milagre chamado vida. Uma boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus inscritos, cada uma das mães, pelo dia de hoje. Um beijo, coração, de vocês. Fiquem com Deus, abençoe vocês. Uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe nossas noites. E pelas mães que perderam os filhos, pelos filhos que perderam a mãe. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que dê o conforto a seus filhos, às suas mães. Que console o coração de cada um de vocês. Uma boa noite para vocês. Amo vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, meus meninos e minhas meninas.